O que é que você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo? Vai com medo, Diego! Vai com medo! Vai com medo! Levanta bem as pernas, tá ligado? Que a turra vai bater só a bunda na água! Levanta a perna, Diego! Isso! Vai bater só a bunda! A senhora não vai não? A senhora não vai? 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 Dá pra dar uma lavada? Dá pra dar uma lavada?